Música Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia, uma pela rádio Trianon. A M740 São Paulo, Rádio Universal, a M810 Santos, Altv, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, facebook, barra programa Gente que Fala. Para você participar, chat no site da Altv, WhatsApp 974012235, e ainda um telefone à sua disposição, é São Paulo, 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Vitor Sapienza. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Prazer é mesmo, meu irmão, foi a sensacional vitória nossa. Nós também não vemos uma vez que nós estamos em uma barca, nós estamos em uma barca, todos os corinthianos da mesma, nos cozamos, e você falou, me dito com um pouco de calma que nós vamos chegar lá. Com toda a sinceridade, naquele dia não acreditei muito em você, mas hoje eu acredito, faço fé em tudo que você fala sobre esporte. Eu vou pegar uma satisfação grande aqui, principalmente com essa companhia selecionada, e para participar e discutir os problemas do nosso Brasil, do nosso Estado de São Paulo. Muito obrigado pela mais uma vez com a gente. Sei que nos honra com a tua presença. Coronel Camilo, deputado estadual, prazer tê-lo aqui, Camilo. Uma satisfação, Zé Copé, estar aqui também, discutir os problemas aí da nossa cidade, do nosso Estado, dos problemas brasileiros e, principalmente, relativo à nossa segurança pública. Você é filiado ao PSD. 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 Nosso ministro Gilberto Kassab. E presidente da Frente da Família, Cidadania e Cultura e da Frente de Segurança da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso. Defendemos duas linhas, né? Trabalhar pela segurança e trabalhar pelos valores. E aí criamos duas frentes para fazer aí um trabalho com os outros deputados, porque a frente, ela engloba deputados de vários partidos, né? Para trabalhar com esse objetivo. São propostas suas? São as duas, são frentes propostas minhas, presídio das duas frentes. Uma para trabalhar na educação, na cultura, nos valores, internalizar valores nos nossos jovens, principalmente, hoje, né? E o outro lado, que não pode deixar de ser, é fazer aí a segurança funcionar melhor, para que a gente tenha melhor qualidade de vida. Também conosco, o engenheiro Paulo Constantini. Prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer também, obrigado pelo convite, a mesa, por exemplo, boa tarde. Você continua a presidir a Associação dos Engenheiros Estatutários do Estado de São Paulo? Continuo quase que vitaliciamente, já estou há 10 anos, tendo conseguido algumas conquistas, e o Vitor aqui, a gente se encontra com muita frequência na Assembleia. Agora, o Camilo, vou cumprimentá-lo, que eu não conhecia, vou confessar, e vou continuar batalhando aí pela Associação. São há 10 anos frente à Associação. Isso é bom, viu? Porque quando uma Associação como essa encontra alguém disposto a se empenhar, eu acho muito importante. Eu não sou daqueles que dizem, olha, 3 anos tem que cair fora. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que quando se encontra alguém disposto... É muito difícil encontrar alguém disposto a dedicar-se tanto a um trabalho como esse. Imagina você saindo com um cachorro para passear na rua, para comer, e lá pelas tantas você acha que vai abandonar e tirar a colheira. Não dá. Isso não vai dar certo. Você tem que continuar até o fim, até ele retornar para casa. Eu tenho que encontrar alguém que faça esse mesmo trabalho, proposto a esse mesmo trabalho, e que esteja à frente da Associação. Eu entrego, porque eu acho que continuismo não é agradável, não. Não é uma coisa frutífera. O prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin foram hostilizados ontem, durante... Após sair à missa, em comemoração ao aniversário da cidade de São Paulo, a missa aconteceu na Catedral da Sé, cerca de 20 integrantes do movimento Passe Livre, que protestavam contra o aumento das passagens de ônibus e metrô. Ao parar para uma entrevista, Haddad foi atingido por uma garrafa de água jogada pelos manifestantes. Coronel Camilo, Vitor Sapienza, Paulo Constantino. A manifestação... Bom, primeiramente, isso é um absurdo. Na realidade, podemos nos manifestar. Nós temos aí, em média, cinco manifestações por dia na cidade de São Paulo. Só na cidade, no estado todo, devem chegar a quase dez manifestações. A polícia está aí para garantir as manifestações, mas essa não é a forma. Não é a forma. Agressão não é a forma. Por isso que nós precisamos de firmeza mesmo da polícia. Embora muitas críticas estejam sendo feitas aí à ação da polícia, mas nós, como cidadãos, queremos ordem, queremos que as coisas possam prosperar aí, e a gente consiga... Lógico, pode se manifestar, pode ir lá, pode traçar roteiros, pode ir caminhar pela cidade. A única coisa que não pode é quebrar, depredar, bagunçar, agredir as pessoas. E eu já estou fazendo, viu, Zan Compé, estou fazendo aí um levantamento, pedi ao metrô, estou pedindo ao município de São Paulo, estou pedindo às empresas, os bens depredados aí nessas últimas manifestações, e pretendo oficiar, representar o Ministério Público de São Paulo para que o Movimento Passe Livre seja responsabilizado. Estão responsabilizando muita gente aí pelas ações, etc., mas quem está quebrando a cidade está ficando impune. Sinto muito, mas quem está patrocinando e quem está convocando também é responsável pelos efeitos que isso está causando na cidade de São Paulo. Coronel Camilo, o senhor foi comandante da PM em São Paulo. Sim, por três anos. Recentemente, na primeira manifestação sobre este motivo aqui de contrário ao reajuste das passagens, nós tivemos depredação de ônibus privados, mas também tivemos a depredação de veículos oficiais, veículos das instituições. E eu fico perguntando, ninguém vê aquilo, ninguém, o senhor diz que está... Não, está impunidade, a impunidade está reinando. Nós precisamos, tenho conversado aí com a nossa Polícia Militar, para que consiga identificar as pessoas que estão quebrando, para que a gente comece a responsabilizar as pessoas. Tendo manifestação, teve quebra-quebra, tem que ter gente preso, tem que ter gente respondendo, e tem gente pagando, porque quem está pagando somos nós. Nós estamos pagando ônibus, metrô, vidraça, tudo está saindo do nosso bolso. Então, nós precisamos fazer com que essas pessoas que estão frequentemente convocando, fazendo manifestações, também sejam responsabilizados. Perfeito, faço minhas palavras. Em cima. Dá vontade, dá vontade, Paulo. Eu vejo com muita tristeza esses acontecimentos, e eu faço uma análise um pouco mais profunda. Uma parte desses acontecimentos, a imprensa tem uma culpa muito grande. Ela elege alguns falsos líderes, aquela estudante, líder do MST, dá uma cobertura tão violenta para esse pessoal. Eu volto, eu morei muito tempo no bairro de Pinheiros. O que eles fizeram naquele colégio, um absurdo. Falaram que estava tudo normal, quando foi feito um levantamento, mais de um milhão e meio de prejuízo. Eu também tenho que fazer uma crítica ao Ministério Público, porque só aparecer, você tem que também, dentro da tua linha, de fazer algumas investigações. Coronel, eu, pela minha idade, eu vivi toda a época da ditadura. Eu era delegado tributário. Fizeram um monte de absurdo, um monte de abusos, porém, eles eram um pouco mais duros com o problema de investigação. Por exemplo, esse pessoal que é preso por vandalismo, depois de duas, três horas, são soltos? Não. Vamos ver a ramificação que eles têm no interior. Vamos mandar, porque muitas vezes, um delegado de polícia tem uma suspeita com alguém com umas características. Vamos levar essa pessoa para lá, para ver se ela não é aquela pessoa que fez aquele movimento. Ou seja, se você souber participar, que vai participar, ficar só uma hora e meia, ou duas horas depois, sai como herói. A pessoa sai como herói. Então, dentro desse quadro, hoje, o homem público, ele tem que ter receio de aparecer no público, para poder fazer uma manifestação, que a toda hora ele vai levar uma cusparada, ele vai levar um atirar, vão lhe atirar um do... Uma banana, não é? Na época que atiraram um papelzinho na cabeça do Serra? Ou, jogaram o ovo na cabeça do Serra. Então, dentro desse contexto, aquilo que a gente propõe, que é uma aproximação da autoridade com o povo, vai acabar. Então, dentro desse... Aí vai ter que mudar a lei, né, Vitor? Não tem um delegado... Não, existe... Não, existe a lei, existe a lei. Existe uma suspeita que fulano que participou desse movimento tem uma característica de uma pessoa igual a ele em presidente prudente. Vamos levar esse indivíduo para presidente prudente para ver uma cara e ação, para ver se é ele ou não. Outro foi em Itapeva. Vamos levar ele para Itapeva para ver. Então, dentro desse quadro, acaba aquela história... Não, espera, porque você está detido para averiguações. Mas pode quanto tempo? Ah, mas o coronel sabe, para averiguações... Na realidade, nós precisamos ir a fundo com a investigação e dá para fazer rapidamente. Chegando à conclusão de que foi determinado indivíduo que quebrou, é responsabilizado. Eu agradeço aí ao nosso deputado, sempre o deputado Vitor, mas nós precisamos responsabilizar, tem que pagar. Seja punição, né, na cadeia... Aliás, eu vou fazer uma ressalva aqui, né? Seja mais detalhante, com certeza. Uma ressalva. Cadeia é para punição, pessoal. Não vamos esquecer que a primeira função da pena é punição e ponto. Nós, às vezes, começamos... Nem foi preso, já estou preocupado se ele vai ser ressocializado. Coronel... É um segundo momento. Mas impunidade. Nós precisamos reduzir a impunidade. Investigando bem... Coronel, deixa eu interrompê-lo para acrescentar que dois anos e cerca... Dois anos e meio, cerca de 300 testemunhos depois, principal investigação sobre a tática de destruição dos black blocks durante a manifestação ou manifestações 2013, 2014, aqui em São Paulo, foi concluída sem um único indiciamento. para acrescentar o que vocês estão... São Copé, eu era presidente da Assembleia. A Assembleia foi invadida por uma semana. Naquele tempo, o coronel devia ser capitão ou major. Fiz um levantamento de toda a depredação e acionei a cobrança em cima da POSP. Eu sei que ele não foi condenado, mas deu um belo trabalho para ele. Eles não invadiram mais. Então, dentro desse contexto, aquilo que o coronel colocou muito bem, está na hora de a gente fazer, cumprir a lei. A lei existe. Tem que ser responsabilizada. Mas tem que ser responsabilizada. Mas, Vitor, nessa invasão que você se referiu às escolas ali em Pinheiros, a informação é do Estado é que não houve prejuízo no patrimônio. Depois fizeram um tombamento, mais de um milhão e pouco... Não, não, mas a informação... Mas a informação... Ô, Vitor, a informação inicial... Não, ninguém fez nada lá dentro. Essa era a informação oficial... Roubaram o computador, quebraram um monte de coisa... Todas as vezes... Eu era comandante-geral quando fizeram aquela invasão da reitoria da USP. Eram 72 alunos, todos saíram, foram presos, foram indiciados e estão respondendo, acho que até hoje, por causa disso. Foi uma das únicas vezes que eu vi punição. E também lá falaram, não, é tão pacífico que nada. Depredaram tudo lá dentro, pintaram as paredes, picharam, estragaram laboratórios. Então, assim, voltamos ao início. Nesse movimento de 2013, eu era vereador, eu fiz aquela primeira manifestação que quebraram um pouquinho a cidade, eu pedi à prefeitura, me mandou, ficou em 380 mil os gastos para repor o que tinha sido quebrado, a gente oficializou o Ministério Público. Enquanto nós não responsabilizarmos, e sinto muito, temos que responsabilizar quem está convocando. É um movimento passe livre que tem que ser responsabilizado, porque está quebrando a minha cidade, a sua cidade, e nós estamos pagando por isso. Então, é muito fácil falar, inclusive não quer dar roteiro, hoje, por exemplo, não quer dar roteiro para onde vai, sinto muito, não quer dar roteiro, vem mascarado, então não pode fazer. É, infelizmente, assim, precisamos de ordem, precisamos de ordem. E quem está patrocinando também, não é, coronel? Sem dúvida, sem dúvida. Porque isso tem coisas... Agora, coronel, dentro da linha. E o prejuízo que é causado por aquele coitado que saiu da casa dele às cinco e meia da manhã, está cansado, quer voltar para casa, interrumpe, não tem mais olho para aquela região. Espera um pouquinho só. Você tem que respeitar o ir e vir. E não está sendo respeitado. Mais grave ainda. Teve gente que não conseguiu chegar nos hospitais, nessas manifestações, que teve problema muito sério. Então, não é simples assim. Coronel, eu fui, na última eleição, eu fui convidado para um debate. Era eu e uma moça de uns 21, 22 anos, que representava o novo. Em determinado momento, eu fiz a seguinte pergunta. Por acaso, você já leu a Constituição Brasileira e a Constituição Paulina? Ele falou, para quê? Era candidato a deputada. Para quê? E, com toda sinceridade, coronel, tem hora que eu fecho os olhos, porque vossa excelência deputada participa de algumas reuniões, que, de repente, alguém faz, se eu fizer a mesma pergunta para algum colega teu, ele vai responder que... O que é isso aí? Nós temos que lembrar, só para finalizar, Zancopé, nós temos direitos, sem sombra de dúvida, mas todos nós, cidadãos, temos deveres. Direito de um acaba onde tem o direito do outro. Pode se manifestar, não pode quebrar. Verdade, é isso mesmo. Acho que tem que ser responsabilizado. Todos os atos têm que ser responsabilizados. Liberdade e responsabilidade. Eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser, mas eu respondo pelos atos que eu fiz. Exatamente. Tem que responder. Quebrou, tem que pagar. Coronel Camilo, veio o assunto aqui, o senhor citou, mascarado. Quando a pessoa se apresenta mascarada numa manifestação dessa, a polícia não tem que imediatamente tirar dali? É que nem sempre eles colocam as máscaras depois. Na realidade, o anonimato é proibido até pela própria Constituição. Então, não deveria estar mascarado, primeiro. E outra, foi uma polêmica agora, porque nessa última manifestação, a polícia começou a revistar mochila e tirar e separar as pessoas antes da manifestação. Nossa, foi uma celeuma. Mas parabéns à nossa Polícia Militar. Está certo, está indo para lá, para um local de manifestação com mochila, que precisamos ver o que tem nessa mochila. E, infelizmente, tem que fazer abordagem, tem que fazer reclamem, mas isso é para o bem do cidadão, é para a própria segurança. Na minha opinião, está mascarado, está indo para lá, tem que ser retirado imediatamente para a averiguação, para ver por que está mascarado, por que está desse jeito. Pode se manifestar. Somos a favor. Eu fui um comandante que respeitei o direito de manifestação de todos. Conduzimos 15, 20, 30 mil professores para a Praça República, para a Paulista, mas não houve esse quebra-quebra que meia dúzia, 30, estão fazendo na cidade de São Paulo. Então, é dessa forma que eu peço. Coronel, a imprensa, uma parte da imprensa, protesta contra isso que você levantou, e bem. Mas ela não protesta. Quando a gente começa a ver o que o governo francês está fazendo em matéria de revista, em matéria de controle, é fichinha perto disso. O que nós estamos fazendo é fichinha perto disso. Ou seja, segurança tem que ter uma parte também de prevenção. Prevenção, mascarado num local desses de manifestação, alguma intenção, não tem boas intenções. Para combater a epidemia de zika no país e o consequente aumento de casos de microcefalia, o governo federal quer distribuir repelentes para 400 mil gestantes do Bolsa Família. Em dezembro, o plano anunciado incluía todas as gestantes do país. Ontem, o ministério, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, declarou que o Brasil está perdendo a guerra contra o Aedes aegypti. Então, vai distribuir apenas para quem está inserido no Bolsa Família. Coronel Camilo, Vitor Sapienza, Paulo Constantini. Vai perder. Essa briga com o zika vírus nós vamos perder, infelizmente. Eu li uma matéria ontem que a América toda vai estar contaminada. Pelo zika, você não vai conseguir estancar esse mosquito. Nós não conseguimos fazer isso. Ainda mais, por exemplo, em São Paulo, hoje os nossos rios, a Marginal, o Rio Pinheiro, o Rio Tietê, os córregos todos são esgotos a céu aberto, depósitos e lixo, matos sem serem aparados, locais com reserva de água parada. Nós não vamos conseguir. Nós vamos ficar enxugando o gelo. Sem dúvida. Vocês notaram que tudo que a gente, todos os problemas nossos, iniciam na falta de educação e de cultura? Porque o conceito de nosso no Brasil não existe, existe o conceito do meu. E a propósito desse problema do mosquito, você sabe que o fato de eu ter essa idade me dá condições de dar uns depoimentos no passado. Eu tinha um tio que tinha um armazém na Rua da Consolação. E um dia eu fui lá, apareceu um português, com uma placa de metal, com um fio ligado em uma tomada. E ele falava para o meu tio, isso aqui é moderno para matar a mosca. Ele pegou, ligou aquele negócio, eu olhando, né? Ele pôs um pouquinho de açúcar, e as moscas vinham, posavam e bomba, morria, bomba, morria. Aqui ficou gravado. Eu vendo um dia um depoimento, você vai morrer de rir, que eu conversei, deputado, com o secretário Meireles, falando, narrando isso, e vendo o que era possível fazer. Muito bem. Segundo um químico, um pesquisador, dizia o seguinte, que a copulação entre o mosquito e a mosquita se dá em razão de um odor, de um cheiro que ela transmite. Eu falei, Pedro, se a gente pegasse, criasse esse odor artificialmente, tem hora que algumas loucuras, e colocasse isso em um fio ligado à eletricidade, você começaria a matar pernilongo e mosquito também. Você fala, mas isso é um absurdo. Não, pera, eu não falei que isso é a solução. Mas é para você, muitas vezes, a solução de algumas coisas estão perto da gente, e a gente busca uma vacina, nós estamos hoje partindo para a higiene, para envolver a população, tem que tocar na educação também. Ou seja, eu fico pé da vida quando estou andando, alguém está fumando, joga um cigarro, aponta a cinta no chão, e atira o cigarro. Quer dizer, não existe, é o conceito de nosso. Então, dentro desse quadro, na hora que eu atiro o lixo, eu estou contribuindo para a proliferação do mosquito. Tem que começar a pôr na cabeça do pessoal, isso aqui é nosso, não é meu, não é do coronel, não é teu, é nosso. Ivan Copé, às vezes tem uma solução que é tão simples, e a gente fica loucobrando as soluções mais mirabolantes do mundo. Elas estão à nossa frente. Vamos tentar. O que é tão elogiado como aquele tolerância zero em Nova Iorque, partia daquele princípio de que se você visse alguém jogando um papel de bala na rua, essa pessoa seria arrepreendida. Então, é por aí que... É tão simples. Olha, eu quero falar que a solução está por aí. Não, é um gesto tão simples. São duas coisas. Primeiro, incentivar bastante a cidadania. As pessoas têm que participar, não pode ser indiferente. Uma coisa errada, quem está assistindo aí nas TVs está passando reportagens sobre o lixo na cidade de São Paulo. Os locais de descarte regular. Mas assim, participar. Agora, falta a zeladoria também para o par da administração pública. Tem que caminhar junto. É lógico, tem que incentivar a população a participar. Aliás, todas as grandes soluções para as cidades do mundo, elas tiveram a participação do cidadão, a participação popular muito forte. Inclusive na área de segurança. Exercer a cidadania. Comunicar. Primeiro, lá, o vírus está espalhando. Temos que ir lá, não deixar a água parada, ver a nossa casa. Mas é prevenção. É prevenção. Principalmente prevenção. Agora, o que está deixando a desejar também são as ações públicas. Por exemplo, o rio, o esgoto, mato pela cidade. São Paulo está irreconhecível. Me desculpem. Mas sou obrigado a citar lá o meu... O presidente, agora não é mais presidente, mas o Gilberto Kassab e na sua gestão. Meu, a cidade está abandonada. Não se corta mais mato. Não se faz mais a zeladoria da cidade. A gente não consegue andar mais na cidade sem ver. Outra coisa. Não se faz um assistente social muito forte. Tem gente em todo lugar. Tem gente morando na Paulista. Tem montou casinha na Paulista. O problema é que nós estamos acostumando com essa depredação, com essa desorganização. É falta... Isso é desordem urbana, desordem física. Esses camelôs, barraquinhas. O espaço é público. O público é nosso. Alguém não pode montar uma barraca na Paulista e vir lá, como já aconteceu quando eu estava no comando, e um defensor falar que ele pode ficar lá. Não pode, pessoal. Montou uma barraquinha, você tem o mesmo direito do que aquela pessoa que está lá. Se ele precisa de assistência, o poder público tem que dar assistência. Pode ficar na rua? Pode. Mas não pode montar a barraca. Vai ali no final da doutora Arnaldo, embaixo da Paulista, lá estão fazendo a barraca. Camelô pela Paulista toda, o símbolo de São Paulo. Com autorização. Com autorização. Isso que é pior, né? O cara finge que é artesão. Será que não está vendo o pessoal da prefeitura? O cara compra meia dúzia de anel aí em qualquer loja, desmonta um, e fala que é artesão, e vai lá na Paulista, fica lá. Com autorização da prefeitura. Então, olha, precisamos melhorar a zeladoria da nossa cidade. Não só aqui, mas você que está nos assistindo, qualquer cidade, tem que ter zeladoria. É mais fácil manter do que criar coisas novas. Por exemplo, não precisa ficar fazendo faixa de ônibus, ciclovia na Paulista, agora estão fazendo faixa na Giovanni Gronk, aquilo vai virar uma bagunça, vai congestionar o trânsito e vão reclamar da segurança pública. Hoje, estão fazendo faixa de ônibus na Giovanni Gronk, já é um absurdo lá o trânsito. Vai ficar uma faixa só para os veículos. Vai congestionar e vão ter mais problemas de segurança. Dentro desse quadro, eu tive a oportunidade de um dos filhos meus, eu tenho cinco, que foi fazer um estágio nos Estados Unidos, tinha 15 anos. Ele voltou meio chateado, falei, o que foi? Eu estava na casa do meu pai, daquele pai adotivo que eles usam, e vão fazer um piquenique. E me deram um sanduíche, eu estava na estrada, eu comi o sanduíche, e joguei o papel pela janela. Eles pararam o carro, falaram, moço, você não está no Brasil. Desça, apanha o papel, traz aqui, joga nesse saquinho de lixo aqui dentro. Nós temos que transformar os membros da população em cidadão. E para você fazer isso aí, só consegue com educação. Um dia, coronel, eu fui infeliz em uma frase, várias vezes, já fui infeliz, inclusive na Assembleia, nem sempre você fala o certo, né? Eu usei uma situação do Vampeta. O Vampeta, quando foi cobrado, o Zancopé, lembra-me, que não estava jogando nada no Flamengo, ele disse o seguinte, o Flamengo finge que me pague, eu finjo que eu jogo. Então, dentro desse contexto, coronel, você que está lá na Assembleia, eu sou favorável a se pagar melhor as professoras. Mas tem também determinadas situações que a professora finge que dá aula e o Estado finge que paga. Porque tem algumas professoras, não é a maioria, graças a Deus, uma minoria, que, pelo amor de Deus, e os Estados do Nordeste estão dando algumas lições que, quando a coisa é para valer, ganham o certame de matemática. O Piauí ganhou o certame de matemática. É Piauí perante São Paulo. Não tem por quê. Porque apareceu uma professora, uma mestre, com competência, com honestidade, com humildade. E a gente tem que despertar também, junto ao corpo docente desse país, em todos os níveis. Seja também em faculdade, seja tudo. Tem que acabar essa história de dar uma aula por mês e ganhar 50, 40, 50 pau, como eu levantei quando estava na Assembleia. Então, dentro desse quadro, não é justo. A gente tem que enfrentar as coisas com seriedade, coronel. Se brincar, não dá para seriedade. Deixa eu só fazer uma complementação. Então, a partir do momento em que eu faço uma ciclovia na Marginal Tietê, ao lado do rio, poluído, que é um esgoto a céu aberto, eu, subliminarmente, estou dando a informação de que aquilo é normal e que nós vamos andar com a nossa família, com os nossos filhos, e bicicleta no domingo, ensolarado, ao lado de um esgoto a céu aberto. Bem colocado. Eu passo duas informações. Eu faço uma coisa boa num local ruim. Então, como é que fica essa informação? Respirando monóxido de carbono. Pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo? Tudo ali com aqueles escapamentos. Pelo amor de Deus. Circulam por lá. Nós vamos a um intervalo no nosso Gente que Fala. Retornaremos em instantes. Oi, eu sou a Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou o jornalista Patrício Bentes que apresento, às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós Fugimos da Mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da Internet. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. Duas mil crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. A Sous-titrage Société Radio-Canada A Sous-titrage Société Radio-Canada Eu sou Cláudio Longo Eu, Paulo D'Angelo E eu sou Tarso Gouveia Nós apresentamos todas as terças-feiras Às nove da noite Aqui na altv.com.br O Família Paleta TV Um programa esportivo Onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras Aqui na TV da Internet O Família Paleta TV Pode respirar fundo Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça Como bares, restaurantes e lanchonetes Estamos de volta com o Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo AM 810 Santos Altv.com.br Como toda terça-feira A participação da FIPESP No nosso Gente que Fala Gisele Souza do setor de eventos Gisele, boa tarde Boa tarde, Zé Copé Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala Gisele, vamos falar hoje sobre o servidor público Que terá mais tempo para quitar o seu empréstimo consignado Para quem ainda não conhece Como funciona esse empréstimo Para servidores públicos, Gisele Então, Zé Copé Também conhecido como crédito consignado A modalidade de empréstimo disponível para servidores públicos Tem os descontos das parcelas retirados diretamente do salário É a garantia que os bancos e as financeiras Tendem que receberão as parcelas Em compensação, oferecem juros mais baixos Do que os praticados em outros tipos de empréstimo Gisele, e qual o motivo para o aumento desse prazo de pagamento para servidores públicos? O principal motivo é a crise Por isso, governos e prefeituras estendem os prazos e os limites de pagamento de empréstimos consignados Em São Paulo, o aumento foi de 5 para 8 anos Porém, o limite de desconto em folha salarial subiu De 30% para 40% da renda E servidores federais também contam com o mesmo prazo Mas com desconto menor Passou de 30% para 35% É uma tentativa de ajudar servidores públicos com grandes dívidas Entretanto, empréstimo em longo prazo Podem apresentar grandes riscos Gisele, mas deve haver risco nesse caso de longo prazo, não é? Os riscos são os mesmos de qualquer outro empréstimo, Zancopé Fechar as contas no vermelho todo fim do mês Além da inflação que está atrapalhando o potente compra dos brasileiros O prazo mais elástico para a quitação Faz com que o débito fique muito maior do que o valor solicitado Por conta dos altos juros Existe uma maneira de se usufruir desse empréstimo Sem prejudicar o fechamento das contas no final do mês? Para quem possui grandes dívidas, o ideal é aproveitar a oportunidade E utilizar este prazo maior de empréstimo Para pessoas com dívidas menores, a dica é tentar diminuir ao máximo o prazo para a quitação Assim, o empréstimo, no fim das contas, será um bom negócio no momento do aperto E por oportuno, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a AFPESP Ao registrar sobre o crédito consignado, o faz com o esclarecimento Não tem nenhum vínculo com nenhum banco ou financeira Para promover a adesão de servidor público ao crédito consignado Gisele, agradeço mais uma vez a tua gentileza, a gentileza da AFPESP Com o nosso Gente que Fala Grato até quinta-feira, Gisele Um abraço, Jean Copé, até quinta-feira Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala O nosso sempre deputado Vitor Sapienza, economista O engenheiro Paulo Constantini E o deputado estadual Coronel Camilo Coronel Camilo, e os pancadões, a lei que proíbe os pancadões Há quantas anda? Foi sancionada e agora, se tudo der certo, nos próximos dias O nosso governador do Estado, Geraldo Alckmin, deve fazer um decreto regulamentando a lei Por que isso foi para o Estado? Eu já tinha feito uma lei semelhante na Câmara Municipal Para o município Só que o município acabou não aplicando essa lei Porque na hora de regulamentar, deu só ao PSIL a autorização Para fazer a fiscalização E o PSIL tem 16 agentes na cidade, isso não funcionou Primeiro, deixar bem claro para todos Não somos contra nenhum gênero musical Desculpa, uma cidade com 10 milhões Números redondos, 10 milhões de habitantes Tem quantos agentes para cuidar disso? Quando a lei saiu tinha 30 Agora me parece que tem 16 Além de todo o comércio Todas as igrejas, casas de show, restaurante Bares que fazem barulho Que o PSIL tem que cuidar e fiscalizar O nosso prefeito deu para o pessoal do PSIL E só para eles Não deixou a Guarda Civil Que tem 6 mil homens Que poderia fiscalizar o pancadão Não, deu só para o PSIL Que são 16 agentes na cidade de São Paulo Me parece, a última informação que eu tinha é 16 Para fiscalizar, além de milhares de bares e restaurantes Mais 300 a 400 pontos de pancadão Para o final de semana Mas vamos a alguns esclarecimentos Primeiro, não sou contra nenhum gênero musical Seja funk, samba, qualquer um deles O que nós somos contra é a baderna que isso vira na rua Isso, infelizmente, passa Além da baderna e da desordem Isso começa a levar para o crime Crack, sexo com menores Agressões É por isso que a gente fez agora Na área estadual uma lei Que é a lei 16.049 Que ela vai permitir agora Sendo regulamentada Que a polícia militar Possa agir na área administrativa Porque hoje a polícia não pode Você que está com problema de pancadão Liga lá para a polícia A polícia vai falar para você Liga para a prefeitura Está acontecendo crime? Não, é som alto Então é prefeitura Quando tem crime é a polícia Só que o crime vai acontecer 2, 3 horas da manhã Está todo mundo alterado A polícia vai intervir Vai ter confronto Duas perguntinhas Pode falar Carros Se estão incluídos também Nessa lei do pancadão E condomínios O que a polícia militar Condomínios não Condomínios é uma área particular Então onde que a lei pega? A lei pega o espaço público Ou seja, as ruas O veículo E se o som tiver tirado o veículo também Tiver próximo do veículo Ou tiver atrelado ao veículo De alguma forma Pode ser também apreendido o veículo Ou o som da pessoa Espaços públicos Ou de acesso público Por exemplo O estacionamento de um shopping Um posto de gasolina São áreas privadas Mas de acesso público Agora um condomínio não tem jeito Isso é a lei do CIL Tem que provocar a prefeitura Ou então ir para uma área legal Que é a perturbação do sossego Pegar testemunha Fazer uma queixa na delegacia Se é um espaço privado E o coronel Pode falar Dos carros hoje Que tem um verdadeiro Mas a lei é para isso A lei é para pegar os carros Porque o cidadão compra um carro E instala uma grande quantidade de som Vale mais o som do que o carro Muitas vezes o som vale mais do que o carro Só que em vez de É tunado É tunado Eles chamam de veículo tunado O termo hoje é tunado E tem locais Tem competições Tem locais Tem fazendas Tem lugares que eles fazem isso aí Mesmo aí sem problemas Um lugar autorizado O que não pode é encostar Numa rua pequena Reunir de 800 a 2 mil pessoas Na freguesia do UOL Ali perto do Largo da Matriz Chega até 8 mil pessoas na rua As pessoas não podem sair de casa São Mateus também 3 a 4 mil pessoas nas ruas É mais forte em Zona Leste E Zona Sul Mas tem em toda a cidade Então a ideia o que é Voltamos ao que nós estávamos discutindo E ao nosso sempre presidente Educação Ou seja, o direito de um Acaba onde começa o direito do outro Os jovens Só para terminar Os jovens Têm direito de se divertir Eu estou falando também Com o secretário de Cultura Doutor Marcelo No estadual Também vou falar com O nosso amigo vereador Agora secretário Nabil Bondu Que também De cultura do município Para criar espaços Para os jovens se divertirem Eles podem se divertir O que não pode É aquilo virar uma baderna Com droga Com bebida Com bagunça E aí acaba acontecendo O que aconteceu no Ibirapuera Que infelizmente Duas meninas foram estupradas Porque falta de organização Tem que ter um mínimo de organização E não pode ser em qualquer lugar Então a ideia da lei é Prevenir A polícia vai chegar Antes disso acontecer Ela vai chegar no começo Vai pedir para parar o som Não para o som Vai multar A multa vai de mil A quatro mil reais Não atendeu ainda Apreende o veículo E aí passa As pessoas vão cometer Um crime de desobediência E pode ir todo mundo Para o distrito Hoje infelizmente Nessa área administrativa A polícia não pode agir Só pode agir de madrugada Quando estiver acontecendo crime De crack E etc Então é para organizar Essa cidade Vitor Eu estive no interior E já tinha desacostumado Com aqueles carros Com som Anunciando A casa São José A casa Vende Armarinhos E etc Então vira um abaderno Um carro vai para a direita Outro vem para a esquerda E depois esses carros Tunados Então, gente Só esses carros Que tem propaganda Eles são autorizados Esse ali não pega Por exemplo Fazendo propaganda de imobiliária Aqui em São Paulo Acho que já não podem mais Não Se tiver autorização do município Aí o município é outra Que vai regrar isso Mas esta lei, por exemplo Da lei Chamada lei dos bancadões Ela não pega esse tipo Nem veículos Nem carros Nem trio elétrico E nem show autorizado De repente Se a prefeitura achar Que tem que fazer um show Dentro de Paraisópolis E autorizar Acabou A lei não pega É para eventos não autorizados É onde a coisa está bagunçada Um carro desse em Macaubal Opa Zangopé Eu estudei no Liceu Coração de Jesus Durante 12 anos Tem um livro de moral e cívica Eu fui educado em cima disso Frente parlamentar De cidadania Meus pais nunca me bateram Mas quantas vezes Eu tive que copiar alguns capítulos Umas 20 ou 30 vezes Porque a gente vai Vai, vai, vai Sempre cai no problema Bendito problema De educação 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 Só para não perder Meu presidente Na Câmara Municipal Eu propus Como vereador Lá também trabalhei Nessas duas frentes Valores e segurança Eu propus Que se colocasse Uma disciplina Na área municipal Chamada cidadania E na realidade O que eu gostaria É o retorno Da aula de educação Moral e cívica No Estado Estamos fazendo a mesma coisa Ou seja Não precisa ter Todo aquele Aquele resquício Do que tinha lá Que o pessoal Falou que isso era da ditadura Não Isso era cidadania A ideia é ensinar As pessoas Os nossos jovens A viverem em sociedade Porque todos ganham Quando eu tenho Uma sociedade organizada Todos ganham Vá para os países Mais organizados Vê que beleza A gente poder Andar na cidade A gente poder E se todos participarem Dá para fazer Dá para fazer Desde que tenha educação Agora coronel Dentro de um quadro Eu tive oportunidade De debater Com o Meirelles Secretário É muito amigo meu Do tempo de estudante Você vê que Quanto tempo Que ele é meu amigo Eu falei Coronel Nós temos que fazer Com que A população Ao receber algo Do Estado Ela tem que ter noção Que aquilo foi possível Porque alguém Pagou o imposto Isso Porque Nós só temos direito Nós fazemos parte De uma seleção Que só tem direito Ninguém tem obrigação O pessoal Eu fui outro dia Fazer uma compra Vai morrer de lei Falou para mim Se eu quero nota fiscal Eu falei Quero Eu digo mais Eu quero nota fiscal Com o meu CPF Por que isso é assim Eu falei Porque O prêmio Da nota fiscal Paulista É a emenda minha E se eu chegar No lugar E for pedir Se eu não me der Eu vou arrumar Encrenca Não O senhor está brincando Que o senhor não é deputado Eu tenho ainda A carteirinha de deputado Eu falei Olha Eu sou e vou trazer A emenda minha Para você ver Quer dizer Você tem que começar A pôr em prática Aquilo que você viveu Lá dentro Minha esposa fala Você é criador de casa Eu falei Não Espera um pouquinho Eu não sou criador de casa Eu estou querendo Utilizar alguma coisa Que é um direito meu E ninguém utiliza Coronel Mas hoje em dia Quando você é atendido Imediatamente Perguntam Se quer Anota fiscal Nem todo lugar Está caindo um pouquinho No começo era mais No começo era mais Você chega Faz o absurdo Tem hora que eu fico pensando Que quem dá assessoria Para o governador Não assessora ele direito E agora sabendo Que a emenda é sua Eu vou continuar Agora eu vou Agora eu vou Vou continuar pedindo Você tinha Todo ano Na época do CER No início do governador Alquimim Na época de Natal Eles faziam uma festa E sorteavam 500 mil reais Que não é nada Mas você já imaginou Uma oportunidade Do governador aparecer De algum felizardo Ganhar 500 mil Eu lembro bem Uma das primeiras vezes Eu fui O cara que ganhou Falou Graças a Deus Graças a Deus Eu vou ter minha casa própria 500 mil Há oito anos atrás Era uma nota O cara comprou Mas no ano passado Anunciaram a suspensão Do pagamento E suspenderam Suspenderam E retornaram Quase que imediatamente Mas não dá para entender Quem dá assessoria Não dá para entender São ideias Você viu Simples Sim E que surgem Soluções Geniais Ainda sobra dinheiro Para você Sortear 500 mil reais Quer dizer Sobrou A arrecadação E eu Devolvo isso Em forma De prêmio Diminui A sonegação Porque todo mundo É sonegação Gente Fantástico Vitor Aproveitando que você é economista Impulsionada principalmente pelas despesas com juros de dívida pública federal Que inclui os endividamentos no país e no exterior Teve aumento recorde de 21,7% no ano passado chegando a 2,79 trilhões de reais A dívida pública é contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal Eu estou falando da dívida pública Eu vou evitar termo economês Quando um determinado orçamento familiar está em crise A primeira coisa que se busca é um aumento de ordenado Mas as empresas também estão em crise Então o que você tem que fazer? Tem que começar Agir sobre o custo Você começa a diminuir um pouco a parte do consumo de eletricidade Se consome Em vez de você comer uma fruta mais exótica Você vai começar a comprar uma comida Uma comida do tempo Então dentro desse quadro Comer pizza toda vitória Não dá Aí nós vamos tomar cuidado E nós vamos ganhar muito Não vamos poder comer pizza sempre Eu ia dizer que está em regílio O coronel Cabrinho ia falar Está em regílio há muito tempo Mas dentro desse quadro Quando eu vejo que A proposta Sim É aumento de impostos Por isso Porque eu entendo o seguinte Você tem que começar Aí eu ia fazer uma proposta Para o coronel amigo meu No seguinte sentido Proponha uma audiência pública Na Câmara Na Assembleia Para debater um pouquinho A Bolsa Família Mesmo sendo de competência Do governo federal Vamos ver os abusos Porque não dá para continuar Filho de vereador Mulher de vereador Prefeito receber Bolsa Família Bolsa Família é uma instituição Para distribuição de renda Porém está totalmente distorcida Olha, presidente Só para dar um testemunho Eu fui presidente do Conselho Nacional Dos Comandantes Gerais Eu viajei o Brasil E eu sei que em alguns estados Bolsa Família É a diferença entre comer E não comer Agora em alguns estados Realmente em outros locais O abuso é muito grande É muito grande É muito grande Então precisa ser melhor fiscalizado E precisa haver também Essa questão aí De quem está gerenciando isso daí Se não está havendo desvio Porque não é possível Não existe esse gerenciamento Então dentro da colocação Do que o Zancor Pé fez Não adianta para você administrar Dívida pública Porque o que está acontecendo É o seguinte Você está gastando mais Do que você pode gastar Então você está emitindo títulos Porém esses títulos Um dia vão vencer E hoje está se chegando Ao absurdo De querer utilizar As nossas reservas cambiais Que foram conseguidas Com um monte de sacrifícios Que ainda dá uma certa garantia internacional Para vender Para colocar Não, espera um pouquinho só Então dentro desse quadro Só Zancor Pé Não existe milagre Não existe milagre em economia Não existe almoço gratuito Não existe Alguma coisa tem que ser feita Alguém está pagando Alguém tem que ser feita Alguma coisa Na coisa chamada custo E dentro dessa linha Coronel Eu fui autor Eu fui autor Da emenda constitucional Que obrigou Os reitores Das diversas universidades E prestar em conta A Assembleia Dos custos Que eles estavam recebendo 11 bilhões e pouco Estavam querendo receber Esse Zancor Pé 13 Muito bem Isso ocasionou o que? Você levantar Que na USP Ou nas universidades públicas Existem aproximadamente Mais de mil funcionários Burocráticos E tem mais que governador Espera um pouquinho só Vamos pagar bem Mas vamos ter critérios Não existe critério Zancor Pé Não existe critério Nenhuma coisa Chamada custo Não faz o seguinte Se não der aumenta o imposto Não é por aí Só para não perder Esse ponto que eu queria falar Por que sempre aumentar imposto? A sociedade brasileira Não aguenta mais Veja o impostômetro aí Que o doutor Guilherme A FIF construiu na associação Que absurdo Chega a trilhões Que a gente paga de imposto Então está na hora De cortar gastos 26 mil cargos Comissionados Na área federal Aumentou tremendamente Nesse governo Não precisa parar com isso Nós precisamos cortar custos Aumentar imposto Não dá mais Ninguém aguenta mais Tem que começar a cortar custos Como o senhor falou No começo Um gancho aí Que é a dívida pública Nas três esferas Federal, estadual e municipal Não é só federal A gente fala no federal Ninguém se preocupa com o custo Pois é E agora também Uma conta que não fecha É o seguinte São Paulo arrecadar 123 bilhões E retornar 11% desse valor Arrecadado Que são 13 bilhões A conta não vai fechar mesmo Ou ele limpa O córrego do Tietê Ou ele usa Para segurança Se ele usar Para segurança Ele não consegue Limpar Ou fazer Tapar o buraco Do asfalto E assim por diante É como na sua casa Não fecha a conta Fica com 11% Do seu salário Não fecha Mais uma coisa errada Nesse país Ou seja Onde nós vivemos lá O saudoso Franco Montoro Já falava A gente vive no município 100% da receita 60% do que se arrecada E quem arrecade é o município Tudo acontece no município Vai para a federal 60% fica lá Volta 30% Sobra uns 10% para o município Deve ser mais ou menos Essa proporção Que deveria ser o inverso A maioria da renda Devia voltar para o município Por isso que as cidades Estão em penúria E a área federal Investindo diretamente Passando e controlando Os municípios Precisamos rever O pacto federativo Hoje nós não temos Uma federação Nós temos um poder central Que dita as normas Eu vejo aqui Pela assembleia Que o senhor participou A gente não tem competência Para legislar Muito raro A maioria da competência Está na área municipal E quem recebe menos recursos E é mais responsabilizada A segunda na área federal E a terceira análise Estadual Está sem revista Senhor coronel Senhor Primeiro não me chamam de senhor Só o fato de eu ter declinado Minha idade O senhor é meu presidente Não me dá condições De você abusar Desse direito Vitor Pois não Pois não Então dentro desse quadro Que você colocou E muito bem Empiricamente Há uma necessidade De umas coisas Chamadas reformas tributárias Que você foi muito feliz No que você falou Você chega em determinado momento Você pega O Alexandre Garcia Que eu não sou fã dele Mas ele é comentarista Da TV Globo Ele soltou uma frase Que te obriga a pensar O malefício Da incompetência Bate O malefício Da corrupção A incompetência Porque você dá Demonstração Sendo incompetente E o cara que está olhando Está pensando Que você é competente Tanta burrada Que você faz Vamos pegar um pouquinho Transposição Das águas De São Francisco Porra A vergonha A linha Norte Norte e Sul A ferrovia Norte e Sul Vamos parar De brincar Você faz Uma projeção De administrar Dentro daquilo Que o Zancopé Está falando De administrar O estado Da Guanabara Ou Rio de Janeiro E você leva A porcentagem Do Royer Sobre o petróleo Lá em cima O petróleo cai E o estado Está falido Não tem como Aqui há o recurso De onde Se você fez Um orçamento Baseado no Royer Não dá Vitor Com relação ao orçamento A presidente Dilma Apresentou a proposta De orçamento Incluindo A CPMF Que não existe Dentro da linha Que eu falei Ao invés Dentro da linha Que eu falei Ao invés Que você esclareça O que pode acontecer Vamos emitir título Vamos emitir título Vamos deixar Para a geração futura Pagar Vai pagar como? Isso não é o que se chama De pedalada Eu faço um orçamento Com um tributo Que não existe Assim é fácil Zancopé Não é? Eu estou precisando De recurso Eu aumento Vou buscar de alguém Administrar é uma brincadeira De quem? Nosso Alguém vai pagar Essa conta Todo mundo acha Que o dinheiro Sai da casa da moeda E não é verdade A casa da moeda Só emite O dinheiro Alguém está pagando O lastro Onde dá o lastro É o lastro É o grande problema Nosso Zancopé E vou ser sincero Vou dar um depoimento Eu sou contra O impeachment Da Dilma Porque Quem vir Ou vier Ele vai ter que engrossar De tal forma E a população vai sofrer Que vai acontecer o seguinte Vamos voltar Voltar no Lula Que ele vai consertar tudo Daqui a dois anos Não é por aí Vitor Tem que ter Se não houver credibilidade Nós não andamos para frente Nós não conseguimos O primeiro passo É credibilidade Os próximos São daí para frente O primeiro item É credibilidade Vamos esperar a eleição Desse ano Que vai conforme o coronel Colocou e muito bem Eu iria mostro Um monte de coisas Nós vamos ver Quem é competente Aí que mora o perigo Engenheiro Paulo Constantino Muito bom tê-lo aqui No nosso Gente que fala Aprendeu o novo endereço Espero que possa Encontrar espaço Na sua agência Com certeza Na sua agenda Muitas outras vezes Muito agradável Muito obrigado Pela presença Também de todos Coronel Camilo Filiado ao PSD Deputado estadual Fico muito contente Eu que agradeço Só deixar uma mensagem final Se cada um fizer a sua parte Se cada um exercer a sua cidadania A gente melhora O Brasil é grande Por todos os problemas da economia Mas ele é muito grande Tem muitos recursos E vamos sair dessa Se Deus quiser Antes do previsto Vitor Eu já me despedi deles antes Porque aí E o palestra Porque agora Você deve ter notado Vocês deram risada Por quê? Você viu que você deve ter vindo Que eu vim com tudo aceso Mas eu estava mais aceso ainda Quando a gente ia tentar discutir O problema do ensino em São Paulo Eu acredito Que o governador Tomou uma decisão correta Ao convidar o Naline Para ser o secretário da educação Porque além de ter sido professor Porque ser presidente Do Tribunal de Justiça Tem que administrar desembargadores Juízes É bem pior do que ser comandante Da nossa polícia militar Então dentro desse quadro Ele vai ter alguma coisa Que faltou Ao nosso secretário de educação Que era competente Chamado cintura política Porque o coronel sabe bem Que tem hora Que você tem que falar Não sorrindo Olha Tudo bem Tudo mal Então dentro desse quadro Eu acredito que se Deus quiser Na próxima vez que você me convidar Vamos discutir a performance Do Naline Porque eu vou ser sincero Parabéns pelo governador Pela escolha Será que teremos o privilégio De vê-lo de volta na Assembleia No próximo ano? Não sei O futuro pertence a Deus Vitor Sapienza Você sempre enriquece O nosso gente que fala Eu gostei de ter participado Com o Paulo Coronel O grande amigo meu E ter visto você Porque a última vez Que eu vim aqui Eles nos gozaram Que nós não sei isso Aqui E nós estamos Porque eu liguei Outro dia Para um governador Eu falei Não, eu falei para um corintiano Me diga uma coisa Você que é estudioso O que é maior O Brasil Ou ser brasileiro O Brasil Nós somos campeões do Brasil Vocês são brasileiros Gente que fala Gente que fala tem a direção-geral Do jornalista Fausto Camunha Diretora de produção Zenilda Salvato Redação Raela Brandão Pedro Esquiavão Na pauta José Carlos Sicarelli Produção cultural Ricardo Godói Na rádio Trianon Benê-Bene Cleo Rodrigues Neildo Neres Ricardo Valim Na direção da OTV Alberto Luquete Na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro Na técnica James Eduardo Marcelo Fontan Sérgio Oliveira Iago Matsuboto Estaremos de volta amanhã Meio dia Gratos Até lá Tchau